Não precisa ter dúvida na hora de escolher qual faca vai na sua cozinha. Existe uma ideal para cada corte. Eu explico. Faca do chefe para ganhar tempo no preparo. Desenvolvida especialmente para uso intenso. Quer precisão? A faca de filetar te ajuda até no corte mais delicado. E se precisar de uma força extra, a faca de desossa tem um poder de corte excepcional e alta resistência. Que tal um desempenho de chefe aí na sua casa? Agora você já sabe como fazer bonito com as facas Tramontina. E aí